Bem-vindos, meus Boom Shackalackers, a mais um vídeo aqui no canal. As finais da NBA já estão batendo na porta, começam na próxima quinta-feira, e eu queria fazer um vídeo relacionado às finais da NBA. E depois de muito pensar, optei por um assunto até bem óbvio, os maiores cestinhas em um jogo de finais da NBA. Simples e puramente isso, um ranking, os 10 melhores. Parece um vídeo que já existe no Boom Shackalackers, mas não existe não. Roda a vinheta que na sequência tem o Top 10 pontuadores em um jogo de finais. Antes do Top 10, eu peço, peço não, suplico para que vocês se inscrevam aqui no canal. Estamos chegando a 100 mil inscritos, então sejam parte dessa comunidade. O décimo maior pontuador em um jogo de finais é Michael Jordan. No jogo 5 das finais de 92, contra o Portland Trailblazers, jogando no Memorial Coliseum em Portland, MJ atuou por 42 minutos e terminou a partida com 46 pontos, chutando 14 de 23 nos arremessos de quadra e mais 16 de 19 nos lances livres. Com a vitória por 119 a 106, o Chicago Bulls assumia a liderança da série por 3 a 2, para depois confirmar o segundo título da franquia no jogo 6 em Chicago. Ainda no jogo 5, seu fiel escudeiro, Scottie Pippen, quase complementou a atuação memorável de Jordan com um triplo-duplo. Foram 24 pontos, 11 rebotes e 9 assistências no jogo. Na nona colocação tem Stephen Curry e sua maior pontuação, por enquanto, em um jogo de finais. Foram 47 contra o Toronto Raptors no jogo 3 das finais de 2019. Jogando em casa, sem Klay Thompson e sem Kevin Durant, ambos lesionados, e com a série empatada em 1 a 1, Curry fez o possível e o impossível para tentar fazer com que os Warriors assumissem a liderança da série. Os 47 pontos foram acompanhados de 8 rebotes, 7 assistências e 6 arremessos certeiros da linha de 3 pontos. Mas tudo isso não foi o suficiente. Com 30 pontos de Kawhi Leonard, os Raptors fecharam o jogo por 123 a 109, e 3 jogos depois se tornariam campeões da NBA pela primeira vez. O oitavo maior pontuador vem de uma partida histórica. Finais de 2001, os Sixers vinham de uma disputada série de 7 jogos contra os Butts, enquanto os Lakers tinham varrido todo mundo até ali. O vencedor parecia óbvio. Contudo, no jogo 1, o então MVP Allen Iverson teve, quiçá, a maior atuação de sua carreira. 48 pontos, a liderança da série para a Filadélfia com uma vitória na prorrogação e, mais icônico do que qualquer outra sexta de sua carreira, este arremesso com uma passada por cima de Tyrone Lu, que estava no chão. Os Lakers riram por último, sendo campeões após vencerem os quatro jogos seguintes, mas Iverson garantiu o seu lugar no top 10 com essa atuação espetacular na casa do adversário. Com exatos 50 pontos, temos um empate entre dois jogadores que dividem a sexta colocação. Vamos do mais antigo para o mais recente. Primeiro, Bob Parrott. Jogando pelo St. Louis Hawks, atual Atlanta Hawks, o ala de força teve a sua performance histórica no jogo do título. Hawks e Celtics se enfrentavam em St. Louis, com o time de Parrott liderando a série por 3 a 2. Em um duelo equilibradíssimo, os Hawks conquistaram o título, vencendo o jogo por um pontinho, 110 a 109. E além dos 50 pontos, o Bob Parrott pegou 19 rebotes na partida. Vale citar que essa é a única série de finais perdida na carreira de Bill Russell. Em 12 finais de NBA disputadas, ele venceu 11. A única derrota foi para os Hawks de Bob Parrott. O outro jogador com 50 pontos em um jogo de finais é Yannis Antetokounmpo. E não faz muito tempo, vocês devem se lembrar. Finais de 2021, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, jogo 6. Assim como Bob Parrott, Yannis também fez 50 pontos no jogo do título de Milwaukee. E além dos 50 pontos, foram 14 rebotes e mais 5 tocos do grego. Com 4 vitórias seguidas, uma virada na série final e muitas atuações fantásticas, o Greek Freak também levou o prêmio de MVP das finais daquele ano. Entrando no top 5, não poderia faltar ele, LeBron James. Foram 51 pontos, 8 rebotes e 8 assistências na derrota para o Golden State Warriors na prorrogação do jogo 1 das finais de 2018. Aliás, vocês se lembram como o jogo chegou até a prorrogação, né? George Hill errou o lance livre que poderia dar a vitória para Cleveland no tempo regular. J.R. Smith pegou o rebote ofensivo e... Deu um apagão no rapaz. Estou bem certo que ele achava que estava vencendo o jogo. Com isso, LeBron James gerou um dos melhores memes de todos os tempos, diga-se de passagem. Ah, os Warriors venceram em 4 jogos e LeBron caiu fora de Cleveland pela segunda vez. Na quarta colocação do ranking, o logo da NBA, Jerry West. Lakers e Celtics finais de 69. No jogo 1 da série, vitória dos Lakers por 120 a 118, com 53 pontos de Jerry West. Os Lakers chegaram a abrir 2 a 0 na série. Parecia que finalmente eles seriam campeões após tanto apanharem do Celtics durante uma década. E deu o Celtics no jogo 7. Contudo, com 37,9 pontos de média nos 7 jogos das finais, Jerry West é o único jogador até hoje a ter vencido o prêmio de MVP das finais, estando no time derrotado. Chegamos ao pódio com um empate na segunda colocação desse top 10. Dois jogadores conseguiram 55 em um jogo de finais. O primeiro deles foi Rick Barry, nas finais de 1967, entre seu time, o San Francisco Warriors e o Philadelphia 76ers. O Double Nickel aconteceu no jogo 3, em San Francisco, quando os Warriors perdiam a série por 2 a 0 e precisavam de uma vitória desesperadamente. E conseguiram, muito graças aos 55 pontos e também 12 rebotes, do nosso amigo do lance livre de lavadeira. Mas no fim, deu os Sixers campeões no jogo 6, o primeiro título da carreira de Will Chamberlain. O outro jogador com 55 pontos é Michael Jordan, em sua segunda aparição no vídeo. Foi no jogo 4 das finais de 93, contra o Phoenix Suns de seu rival Charles Barkley. E quando eu digo rival, pensem que Charles Barkley tinha acabado de vencer o prêmio de MVP da temporada regular em cima de Jordan. Imaginem o quanto o Michael Jordan levou para o lado pessoal. Naquele jogo 4, os Bulls venceram por 111 a 105, abrindo 3 a 1 e, posteriormente, seriam campeões no jogo 6. Charles Barkley, que vivia o melhor momento da sua carreira, também teve um jogo 4 esplêndido, com um triplo-duplo de 32 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. E o jogador com mais pontos em um único jogo de finais da NBA é... Rufem os tambores... Elgin Baylor. Foram 61 pontos no jogo 5 das finais de 62 entre Lakers e Celtics. Baylor jogou todos os 48 minutos e chutou 46 arremessos, acertando 22 deles. Cá entre nós, o aproveitamento nem foi tão bom assim. Porém, acertando 22 arremessos e com 17 de 19 nos lances livres, isso dá um total de 61 pontos na vitória fora de casa em cima do Celtics. É, mas como vocês podem imaginar, os Celtics foram campeões, apesar de todos os esforços do Ala Angelino. E esses foram os 10 maiores pontuadores em um jogo de finais de NBA. Vocês têm mais sugestões de Top 10 aqui para o canal? E qual jogador atual tem potencial para entrar nesse Top 10 nos próximos anos? Digam aí nos comentários. Muito obrigado e nos vemos na semana que vem. Tchau!